Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez usando a criatividade com os parceiros Bia Cravol O tema dessa vez é Jardim das Fadas Olha que peça linda gente, olha que formosura Gente, essa linda fadinha você pode usar ela como pingente, num colar, como bóton Use a criatividade, você pode usar ela onde você quiser Para quem não me conhece ainda, eu sou Junaína Araújo, artesã com muito orgulho Além dessa linda aulinha, vocês terão uma linda surpresa O ateliê Bia Cravol vai presentear você com um lindo mimo Uma textura mini, uma textura grande e dois vestidinhos lindos Para você participar, primeiro você tem que se inscrever em todos os canais que estão aqui na descrição E o da Bia também E você também tem que deixar aqui na descrição desse vídeo O eu quero e o seu e-mail, ok? O sorteio no meu canal vai ser realizado no dia 5, sexta que vem, aqui mesmo Cada professor fará a sua regra Então o sorteio não é igual em todos os canais, ok? Não esqueça, quando você se inscrever nos canais, deixe público Porque eu vou verificar se você está inscrito em todos os canais, ok? Eu vou usar o sorteador que verifica comentários do vídeo, certo? É um sorteador bem simples Bem, as informações são essas Mas antes de começar a aulinha, como sempre, eu vou pedir para você Que é novo no canal, que você se inscreva Ative o sininho para receber as notificações E compartilhe com seus amigos e familiares Vamos a aulinha E fazer mais um usando a criatividade Usando a massinha policol na polirosado Mais ou menos 3,6 gramas Eu estou usando aqui o molde do ateliê da Bia Cravol Vou deixar aqui o nominho do molde referência para vocês Estou usando a cabecinha que tem orelhinha, tá? Olha que fofura Já fica no jeito Estou usando aqui também os olhos adesivos do site da Bia Essa pinça também tem no site da Bia Praticamente todas as ferramentas, tudo que eu estou usando aqui Tem no site da Bia, tá? As referências, está tudo certinho Com o pincelzinho modelador Eu só dei uma leve afundada nos olhinhos, tá? Aí fica assim Deixo reservado Aí aqui Mais ou menos 1,5 grama Vamos usar esse corpinho Desse molde também Vou colocar a referência aqui do lado E o nominho do molde Muito fácil Esse molde é maravilhoso Ele não gruda Não tem problema nenhum Aí aqui mais ou menos 1,1 grama Para cada perninha Eu decidi fazer essa perninha Alongando assim Para ela ficar mais fininha Só dei uma leve achatadinha E dobro com a mão Não precisa muito Não tem muito segredo, tá? Aí fiz duas perninhas Ok? Aí a gente sobrepõe Faz uma pose E deixa reservado do lado Eu abri aqui a quantidade de massa Pode ser 50 gramas 40 E eu vou usar o ejetor de flor girassol da Bluestar Vou usar o maior Eu pressiono, né? Dou uma sambada Para ele cortar direitinho Pressiono Tiro a massa E... Saiu Eu corto dois, tá? Dois Eu corto dois e deixo reservado Que eu vou começar a montar a sainha Com a carretilha Eu vou cortar esse girassol no meio E vou ver como que fica Como saia Aí eu uso colinha da Tecbond Tem Tecbond também no site da Bia Tem... É... Ferramentas da Bluestar também lá, tá? Aí eu ajeitei esse lado Dá uma viradinha Uma ajeitadinha Para dar movimento nas pétalas, tá? Só que esse lado aqui eu tô achando que eu tenho que cortar Eu vou cortar e só recoloco, ó Para dar um... Um... Um movimento, tá? É tudo para você dar um movimento Porque ela vai estar meio de lado Aí eu só posiciono o corpinho aqui Não vou colar por enquanto Eu vou pegar pétala por pétala Do que eu cortei E vou dar movimento E vou colocar Sobrepondo É... As pétalas que estão embaixo Tá? Para ficar cheinha Para fazer aquele girassol bem cheinho E eu vou colocando onde eu acho que preciso, ó Coloquei bastante Aí agora aqui eu vou pegar um... Não tem grama É bem pequenininha Dá o que? Um diâmetro de 0,5 De marrom Aí eu abro um quibezinho alongado, ó Para encaixar Como se fosse um cintinho Ó Põe uma colinha ali Com um pincelzinho modelador Ou com um palitinho Você vai fazendo furinhos Você vai fazendo textura E empurrando ele na cinturinha Tá? Aí com o kit Esse daqui é o kit fadas do Emerson Eu estou usando o verde mais escuro Um pincelzinho seco Redondo da Condor Eu vou pintar o corpinho dela Para fazer como se fosse uma roupinha Tá? Verde Com a caneta De tecido Esse daqui é da Acrylex Que eu estou usando Se você quiser usar tinta pode, tá? Aí eu estou desenhando já os cílios Da... Da bonequinha E a sobrancelha e a sobrancelha também E vamos com o pincelzinho seco Tem bastante pincel Modelinhos de pincéis no site da Bia Esse daqui é o kit humanizado Eu vou usar o tom café Mas ele é um pouquinho mais... É... Marrom, né? Um marrom mais escuro O café é abaixo dele Aí eu vou fazer mais... É... Forte entre... Próximo ao... Ao miolinho Agora eu vou usar outro modelinho de molde Também vou colocar aqui do lado Que faz parte esse molde Fiz os bracinhos desse molde Aí como esse vai ficar atrás dela Não vai aparecer muito Arranquei um pedacinho A gente põe colinha E já posiciona Como você quer Tá vendo? Dá um movimento Minha mão também é sujinha Por causa do pó Aí do outro lado Você coloca também O bracinho já está dobradinho Esse também é outro Que faz parte do kit do bracinho Que eu coloquei agora Esse é o kit do... De cabelinho Também vou colocar referência E o nome aqui pra vocês Estou usando maçã preta E vou fazer vários Bastante desse cabelinho Desse daí que eu estou colocando agora Tá vendo? Fiz bastante E eu vou posicionar Eu vou fazer um penteado Como se estivesse voando pro lado Tá? Você pode fazer outro É mais um exemplo Que eu estou mostrando pra vocês Se quiserem fazer um tipo de cabelo Pode, tá bom? Ó, vou colocando Sobrepondo Aqui o excesso a gente tira, né? Porque não vai aparecer atrás Eu meio que sobreponho um no outro Porque depois a massa encolhe Pode ficar falho, né? E a gente vai colocando Tomando cuidado pra não amassar Ok? Vai colocando Olha, já estava uma gracinha Desse jeito, né? A gente vai colocando E vai ajeitando atrás Pra não ficar feio Ok? Ó Colocar ali Vamos fazer mais cabelinho Aí os cabelinhos A gente vai dando movimento Tá? Eles já estão marcadinhos Então a gente posiciona Como você acha que vai ficar legal Mesmo sem a cabeça Eu coloquei ela em cima Eu coloquei ela em cima justamente Pra gente poder dar uma olhada Como ficaria Aí eu vou fazendo movimento Cada mechinha eu viro Deixo liso Deixo reto Deixo meio É... Tortinho como já é do molde A gente vai sobrepondo E vai fazendo o penteado Que a gente quer Tá? Tá vendo? Eu tô colocando Vendo se tá legal Pra depois Eu coloco a cabeça Nessa parte Aqui eu já vou colocar A cabeça Porque o cabelo de trás Eu já acho que já tá bom Então eu ponho de ladinho Tá vendo? A posição de lado Ela tá olhando pro lado Aí eu posiciono aqui O cabelinho A gente ajeita Né? Bonitinho Aí aqui eu acho que falta Um cabelinho Vamos colocar esse aqui atrás Aí eu vou fazer Várias minhoquinhas Várias Várias minhoquinhas De N tamanhos E a gente vai colocar Fiozinhos Como se o vento Tivesse levando aleatório Aí com a caneta posca Essa daqui O bico dela é mais fino Eu vou fazer detalhes Perto do olho Tá? Que detalhezinho Porque ele é uma fadinha É um ser da floresta Esse daqui É o kit fadas De novo Vou usar o verde Aquele que eu fiz A roupinha E vou pintar O pezinho O pezinho Um pouquinho do tornozelo Pra cima Tá? Não é a perna inteira Aí ela fica Desse jeito Gente Vocês podem usar Como broche Pôr no colar Fica lindo Espero que vocês tenham gostado Beijos Além das minhas outras redes sociais Eu também estou no Vigo Vídeo Esse aplicativo Que está bombando Nas redes sociais Com muitos vídeos legais De UI e tutorial Eu aguardo vocês lá Beijos Tchau 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 Tchau